E aí galera, hoje eu vou fazer o review do Sunto Vector, hora, altímetro, barômetro, bússola, para você poder acertar a hora, pressiona e segura o botão superior esquerdo, e aí começa a piscar, para mudar o indicador, pressiona o mesmo botão, ó, aqui é 12 ou 24 horas, apertei errado, então você pode mudar entre 12 ou 24 horas, o ano, o mês, data, aí volta a hora normal, né, você pressiona o botão superior direito, aí volta o horário normal. No botão inferior direito, ele estando no modo hora, se você pressionar, ele altera entre a data ou o segundo, aqui embaixo, ó, data, segundo. Aqui, no superior direito, é a luz, só que não vai dar para ver que a luz dele é bem fraquinha, mas eu estou apertando aqui, está mudando as funções e a luz está acesa, não dá para ver mesmo. Ela é bem fraca mesmo, basicamente só acende os números e esse módulo é negativo, aí fica um pouco mais difícil de você ver. Aqui, ó, é o botão rápido para a bússola, você pressiona e já vai direto na bússola, está vendo? Esse, que seria a catraca aqui, ó, ela é, funciona para os dois lados, né, ela gira para os dois lados, e, juntamente com a parte de, ele no modo bússola, ela funcionaria como um azimuth, né? Aí você, pressionando aqui, vai mudando o formato, né? Alarme, ele possui três alarmes, sem soneca, sem nada, três alarmes mesmo, normal, para você acertar, configurar o alarme, deixa eu ver se eu me lembro agora aqui, acho que é isso, ó, acertei, é, começou a piscar, você vai pressionando que ele muda, ó, o, o carácter, o inferior direito, você pressiona para alterar, né, a marcação que você quer, igual ali, ó, está desligado, você pressiona o inferior direito, tá ligado, vou deixar desligado, terminou de fazer o ajuste, você, deixa eu, aperta, aperta o superior direito, é porque, é, peguei há pouco tempo, então eu não me lembro direito, estou aprendendo ainda, você pode alterar, como eu já mostrei, isso aqui, eu ainda não sei o que é, essa marcação, eu ainda não consegui aprender o que seria, isso, aí volta a hora normal, o relógio, ele é todo em plástico, todo em plástico, a operação dos botões, boa, os botões tem esse, essa, relevância aqui, ó, que facilita na hora da, da percepção deles, se eu passo o dedo, você já sente, que é o botão, eles são pouco projetados, é, dificilmente você, não vai conseguir apertar esse botão, estando de luva, ou não, aqui tem o nome dele, aqui nas laterais, vou tentar, focar mais de perto, tá vendo, tem escrito aqui, a função dos determinados botões, é bem difícil de ver, porque, ele é em alto relevo, mas é da cor, dessa parte amarela aqui, então você fica com um pouco de dificuldade de ver, tá vendo, on, off, pela câmera aí, é bem complicado de ver, mudar, select, bem difícil de ver mesmo, esse caracinho aqui, esse aqui é pra você manter, é como se fosse um nível, isso aqui, pra quem souber usar o nível aí, tá vendo, é um, uma bolinha, com água dentro, aí você consegue, pra você poder botar o nível, ele no nível, né, olha lá, a bolinha mexendo, tá vendo, pra você, olha lá, agora tá, certinho, pra você conseguir ver o, quanto o relógio tá no nível, no mesmo nível do solo, pra, facilitar na, a leitura da bússola, né, essa, coisinha aqui, a pulseira dele, é uma borracha bem flexível, borracha bem flexível, bem tranquila de usar, o fecho, em aço, o guia aqui, também é em borracha, assinado, para o assunto, ele, não é parafuso, deixa eu, deixa eu dar uma confirmada aqui, ele não é parafuso, eu tinha falado parafuso, ele não é pino, aqueles convencionais, igual do, dos relógios, que a gente vê por aí, ele é um, é uma peça única, que, vai de uma ponta, a outra, você dispara a fusa aqui, ou, uma das partes dele, eu não me lembro agora qual é, tira, e puxa o pino inteiro, tá pronto para trocar a pulseira, isso dos dois lados, e essa parte aqui, é onde está a bateria, essa, esse vinco aqui, é para facilitar, para você poder fazer a troca da bateria, você não precisa levar o relógio, você não precisa levar o relógio em lugar nenhum, para fazer a troca dessa bateria, de tão simples que é, a não ser que você queira, é claro, e o relógio, se estiver bem afim mesmo, mas você, com a moeda de 5, de 5 centavos, de 10, só não pode ser aquela de 50, que ela é bem, bem espessa, não, talvez não caiba aqui, você bota aqui, e gira, está vendo que tem escrito aqui, open, close, você gira, para cima, no sentido, anti-horário, né, você bota a moeda, gira no sentido, anti-horário, ele vai abrir, troca a bateria, e gira no sentido, horário, vai trancar, como que eu vou saber, qual é a minha bateria, aqui não tem escrito, mas, no manual do relógio, lá na maioria dos relógios, é assim, independente da marca, só aqueles mais, mais básico mesmo, que não vem esse tipo de informação, mas num relógio regular aí, de uma marca, regular, lá no final do manual, onde ele vem dizendo, especificações e cuidados, você consegue, ter essa informação, qual é o tipo de bateria, utilizado no relógio, quanto tempo ela dura, é, quanto tempo ela dura, com, utilizando ele, de forma, normal, de forma assim, assada, ele explica tudo lá, eu acredito, que eles tenham feito isso aqui, para você não ter que abrir o relógio, ou, ou profissional lá, que vai trocar, porque, esses relógios assim, que tem termômetro, termômetro não, o altímetro, barômetro, e tudo mais, isso, aquilo, outro, eles tem uma série de sensores, aqui dentro dele, né, que, podem ser avariados, se, se não forem, manuseados, da forma, correta, esse furinho aqui, não entra água, pode ficar tranquilo, ele é vedado, é, é um sensor, está vendo, não entra água, eu só não consigo, ver aqui agora, a profundidade dele, está dizendo aqui, que ele é resistente, a água, mas, eu não consigo ver, até que nível, até que profundidade, eu consigo usar, esse relógio, vou tentar ver, de mais perto, é, não consegui achar, olhei mais perto, aqui, não consegui achar, uma informação, de quantos metros, ele é resistente, então, tendo em vista isso, é bom, você não praticar, mergulhos, com esse relógio, por via das dúvidas, já que não vem especificando, a profundidade dele, pelo menos, eu não, encontrei aqui, mantém aí, o uso normal, né, evita, é, mergulhos, e tal, eu acredito que ele, por ser uma marca conceituada, ele, segure bastante, mas, eu prefiro, não, não arriscar, ele, ele tem, em, em duas cores, né, que eu saiba, que é essa, uma cinza, três cores, na verdade, essa, uma cinza, e preto, né, só mudando isso aqui, nesse caso, é amarelo, tem preto, tem cinza, e o módulo, também, que fica, negativo, que é o caso desse, ou positivo, negativo, são os que, eu conheço, aí, isso aqui, eu já falei, que é, é, bi, roda, para os dois lados, ele é um relógio, tudo em plástico, já disse, e leve, extremamente leve, né, muito leve mesmo, porém, ele é grande, é um relógio, ainda mais, ser amarelo, vai chamar, bastante atenção, e é bem, confortável, essa pulseira, não incomoda, em nada, ela é lisa, é, muito macia, não vai incomodar, em nada, relógio, muito confortável, mesmo, beleza, então, isso aí, foi o, o review, do assunto, vector, quem gostou, já sabe, dá um like aí, para ajudar a divulgação do vídeo, valeu,